Ei, se cola na gente! A Sucesso FM quer que você fique quietinho aí na sua casa. Nada de sair de forma desnecessária ou querendo enfrentar as recomendações das autoridades de saúde. Aliás, saúde é a palavra da hora. Corra na gente, vamos cuidar uns dos outros. Hashtag fique em casa. Não saia da sua. Sucesso FM. Se inscreva no canal.